Hoje, qualquer criança em Macaré tem vaga na rede de ensino bairro. A partir dos quatro anos, toda criança que procura a nossa rede, porque é importante também dizer que nós temos um processo de cadastramento, de pré-matrícula, porque pode ser que algum pai não nos procure. E ainda é possível isso, mas a partir de 2016, será obrigatório também para a família que a criança, a partir de quatro anos, esteja na escola. E agora a senhora disse que a construção de novas escolas, quantas escolas estão sendo reformadas e quantas estão sendo construídas? Nós já temos, em processo de licitação e já outras licitadas e andamentos da obra, 21 escolas que estão passando por esse processo de uma reforma ampla, além dos reparos e pequenas manutenções que são feitas em todas as escolas. Nós temos um contrato de manutenção e pequenos reparos, que as escolas são sempre socorridas na medida das suas necessidades. Vai ter mais alunos com você na cabeça. Assim a gente espera. E as novas obras, nós temos cinco escolas, que é uma metodologia inovadora, são financiadas pelo Fundo Nacional de Educação, que está quase finalizando o processo para fazermos. Já tem o terreno, os terrenos já estão definidos. E temos também outras obras que serão financiadas pelo governo federal, já em andamento, ou em diligência, ou em análise dos processos, além de cinco escolas que já estão licitadas no município e que iniciarão suas obras ainda esse ano. Por que tantas escolas novas se já estão inicializadas nesse lugar? Justamente para atendermos a essa demanda de dois e três anos. É bom também lembrar que a nossa cidade está sempre recebendo novos alunos. Esse ano, para 2015, nós tivemos cerca de 5 mil cadastramentos novos. E é uma demanda que também é importante dizer que essas escolas, muitas delas, substituirão casas alugadas, espaços adaptados para espaços construídos, especialmente para serem escolas. E, mais importante, próximo à residência dos alunos. Porque muitas escolas estão no centro da cidade, onde a demanda é pequena, e nos bairros onde precisamos de mais escolas, nós ainda temos carência.